Efetivo, ao meu comando, sentido! A equipe do sétimo BAEP, bem como toda a Polícia Militar do Brasil Capital, parabenizam o nono BAEP pelas vitórias conquistadas e pela bravura demonstrada por todos os seus membros. Nós reconhecemos o trabalho árduo e dedicado de cada integrante do nono BAEP na missão de servir e proteger a população. Vocês são verdadeiros heróis, enfrentando desafios diários em prol da segurança e do bem-estar da comunidade. Neste aniversário de cinco anos, desejamos que o nono BAEP continue trilhando o caminho do sucesso e da excelência. Que este novo ciclo seja repleto de glórias e conquistas, mantendo sempre o compromisso com a segurança pública e o respeito aos cidadãos. Parabéns, nono BAEP! Em continência bandeira, apresentar Armas! Ouviram do Ipiranga as mages plácidas, de um povo herói comprando o rei tumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço fortes, mais gentil, pátria amada, Brasil! Ao meu comando! Descansar... Armas! Apoio! 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 Viu! Bé-lhá! Música 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 Efetivo Ao meu comando Descansa Efetivo Ao meu comando Sentido Efetivo Ao meu comando Fora de forma Marche O meu comando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL